. . . Festinha. Eu tô tenso. Meu Deus, que cagasse. Vai ser joguinho, relaxa. Não precisa ficar nervosa. Será? Desde quando o ex tem hora pra chegar. Aqui no de férias tudo pode acontecer. Desde almas que voltam do passado até ex que chegam no escuro. Vini. Igor. E Kleber. Dirijam-se até as espreguiçadeiras pra verem com os próprios olhos quem espera por vocês. Não queria joguinho? Agora aproveita! Cara, dá um friozinho na barriga bolado, tá? Não vou mentir pra vocês. . Agora não é hora de comida, é hora de sufoco. . Calma, amiga. Relaxa. Você tem que trabalhar com a realidade, amiga. Nem sabe se é. A realidade é que é do Vini. A realidade é que é do Vini. E vai sair com o Igor. Calma, você não sabe. Você não sabe se é ela, amiga. Relaxa. O que é do Vini? O que é do Vini? O que é do Vini? Tô tanto em choque quanto você. Tô tanto em choque quanto você. Eu tenho algumas vezes que eu comecei a ter pele, só que por algum motivo da vida, o timing, isso a gente acabou se afastando. E vai ser muito difícil aqui, porque eu vou ter que lidar com dois sentimentos agora, né? Agora é mais fácil de terminar a conversa tarde pra você ficar livre agora à noite. Depende do que acontece, eu não quero me machucar. E também não quero te prender a nada. Obviamente eu entrei em choque, ainda mais depois de estar numa situação extremamente mal resolvida com ele. Então eu entrei em desespero. O desespero bate quando vê que tá pra perder. O que é que você falou, Valance? Me fala. Pra saber se eu posso te beijar ou não. Sem beijo, sem nada, entendeu? Só lavando a roupa suja. Conversas, conversas. Sem beijo, sem beijo. Zero. Zero? Nem bitoca. Que a gente tinha se acertado e que eu tinha tomado a minha escolha de me seguir, que eu tinha vontade. Quero ficar com gente. Eu tinha mais fogo. Quero você. Mas você pode ficar à vontade pra esperar o tempo que você acha necessário. Pra conversar com ela. Pra então ficar à vontade comigo. Muito bem. Gostei. Eu não queria colocar a Martina no lugar que eu já estive um dia. De fazer as coisas pelas costas. De só ficar com Ian no date. Pra atingir ela, porque esse não é o meu objetivo. Não é o principal, né? Eu vou dormir no quarto. Você vai dormir no cedo. Ian, Ian, Ian. É, total. Eu vou dormir no cedo. Você vai dormir no cedo. É isso aí. E daqui a sério. É, Ian, Ian. E amanhã. E depois. Vamos agora. Vamos conversar sobre isso, né, lindo? Tá muito fácil pra você rar. O que você quer? Eu quero saber qual vai ser. Vai ser você. Zero por cento fechada com você. Vamos saber. O que você vai ser aqui pra frente? Chamou na xinxa. Tchau. 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 Tchau.